Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a gente traz mais um vídeo e pessoal, eu vou baixar aqui um pouco o filme Pessoal, bora lá jogar com o Bo, porque eu tô animado hoje pessoal, então bora lá Bora com o Bait Duplo, que é melhor Então pessoal, bora lá que eu tô animado Só Deus Só Deus, a minha caixinha tava arranhando a porta aqui Já começa com uma leve travada do negócio Qual o nome da travada mesmo? Sai do Brawl Stars Se você só fizer esse negócio também, eu volto aqui quando o meu celular estiver entrando no Brawl Stars Então bora lá Pessoal, eu voltei aqui, eu já tô jogando, internet ruim como sempre Morremos Pessoal, então bora lá Ai, esse frango tá muito triste, né? Então bora lá pessoal Não vou conseguir O celular, desculpa se tá muito ruim Pessoal, eu vou deixar aqui no card o canal da minha prima e do meu primo Na verdade o canal só do meu primo Minha prima não grava muito com ele Só que eu já gravei com ele várias vezes Pessoal, é um canal que vocês, que quem assistiu já Comenta aí Que eu vou deixar aqui no card Tá aqui, ó E aqui Meu Deus, isso é chato, meu Minha, eu tô fugindo, tá bugada Pessoal, eu tô fugindo, tá bugada Pessoal Pessoal, eu tô fugindo Mas eu tô fugindo Pessoal, a menina Pessoal, a menina A menina nessa negocí Que eu morri logo De menos o que é o problema a minha mãe vê-la assim 4 minha mãe então pessoal o pessoal que não tiver com a minha mãe eu acho que é como eu tenho muito trabalho eu tenho muito acho que aqui eu tenho ganhando ganhando porque porque as gemas são usadas para comprar caixas visuais e outros índices na loja as moedas são utilizadas para melhorar os seus baus encontram as caixas encontradas na caixa brau ingressos permitem a entrada nos eventos restritos encontrem os ingressos nas caixas brau pontos estelares servem para comprar itens exclusivos na loja adquiridos na recompensa de fim de temporada ao melhorar a classe de seus brawlers ao alcançar classe 10 ou 5 depois disso que legal pessoal então então pessoal já estou cansada porque a pessoa grave um vídeo eu gravei um vídeo inteiro só que ela é muito longa eu não posso fazer vídeo longa pessoal pessoal descobri uma coisa o cabelo do do bo tem aqui ó é tipo um cabelo de menino e tem cabelo grande faz isso mas o bo é menina ou menino é um mistério que a gente vai saber no próximo episódio estou brincando então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado estou brincando para jogar algumas partidas aqui pessoal desculpa pelo barulho então bora lá pessoal então bora lá comentei quais são os próximos jogos pessoal que vocês querem a gente vai ver se o meu melhor um abraço porque vocês não deram muito apoio no último vídeo com o meu primo é porque pessoal meu primo a vezes ele é doido estou brincando ele não é doido não ele é um amigo um amizão que ajuda muito a pessoa eu tenho quebrar essa casa eu tenho quebrar essa casa eu tenho quebrar essa eu tenho quebrar essa eu tenho quebrar eu tenho quebrar vou começar o canal do one eu tenho quebrar e falar o pessoal Eu fui para um negócio É para tirar mais um pouco Pessoal, eu vou conseguir aqui Mas para o vídeo não ficar pequeno Eu vou fazer sete minutos Ou treze Ou quatorze Sei lá quanto tempo eu vou chegar Então bora lá pessoal Pessoal, eu vou bater Seis sete centos Na minha shell Uhul Estou brincando, no meu bolo Eu vou bater quatrocentos Eu já bati na verdade Mas vou bater Quatrocentos e vinte no meu bolo Ainda não consegui Como sempre Eita, socorro Socorro Estou quase morendo Morendo Quase morendo Ah Pessoal, eu tenho que tomar cuidado Eu estou quase morrendo aqui Estou com pouca vida Essa minha aqui é para me perseguir Só pode Agora estou sofrendo aqui Estou sofrendo Pessoal, não tem como sair daqui Vivo Então eu vou morrer logo por esse veneno Miserável Veneno Pessoal, Deus Pessoal, Deus Que tem paciência Pessoal, veneno Pessoal, o vídeo está ficando muito chato Às vezes Nos meus vídeos Mas se inscreve no canal Por favor, pessoal E dá like aí Para dar apoio Pessoal, agora que eu estou começando a falar alto Porque eu estou com uma voz meio rouca Desculpem Então bora lá, pessoal Deu muito tempo para gravar isso Deu muito, pessoal Vocês podiam ver que eu já estou com muitos troféus Quando eu comecei Do vídeo antigo e do vídeo de agora Estou com muitos troféus agora Mas pessoal Eu consigo troféu Mas umas vezes eu não consigo Às vezes Tem gente lá Eu estou bugado Eu vou ficar nessa plantinha aqui Que eu estou bugado Eu vou virar Zé Moita Dançar da motinha Dançar, dançar da motinha Dançar, dançar da motinha Dançar, dançar, dançar da motinha Dançar da motinha Dançar, dançar da motinha Dançar da motinha Dançar, 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 dançar Fiquei em quarto, pessoal, foi bom Então bora lá, pessoal Pessoal, quero ganhar alguns troféus aqui Deixa eu ver quantos troféus eu ia conseguir A bug Vou cortar aqui o vídeo Na verdade não, vou deixar aqui Pessoal, esse é meu irmão, eu vou buscar aqui Pessoal, eu cheguei aqui, então bora lá Meu irmão me dispõe a pegar a toalha pra ele Pessoal Olá pessoal, tudo bem? Aqui, beleza Pessoal, aqui já tá mugando um pouquinho Oh, hero, 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 hero Vocês viram? Pessoal, o que eu fiz? Meu irmão, eu acabei de sair daqui do quarto Tava conversando comigo Eu dei pausa ali, pessoal É aquela hora Eita, poxa Morri Que fedeio, né? Pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Não se esquece de dar um like Tô brincando, pessoal Eu vou bater só mais um troféu Porque eu tenho que bater 450 No boa, pessoal Eu disse Senão não tem significado esse vídeo Pessoal, eu vou tentar ficar em segundo Só que agora eu tenho que ficar mais é muito Porque Papo, abri Pesadão É, coi mesmo, coi mesmo coi mesmo, mesmo, toma é o cara tá com medo de ser foqueiro eu já queria comer o cara tá com medo de ser foqueiro 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 e se inscreve no canal e tchau